Olá, você está no Conquista Resultados e neste vídeo eu vou mostrar para você como é que você liga um microfone de lapela ou um microfone externo na Canon SX-60HS. Então vamos lá! Muito bem, eu fiz alguns vídeos aqui no canal mostrando esta câmera que eu estou filmando aqui agora, a Canon SX-60HS. Eu tenho um vídeo do review, tenho um vídeo do manual de instruções dessa câmera e tenho um vídeo também do teste de zoom. Todos estes vídeos você pode acessar os cards aqui em cima, clique na letra I que tem aqui em cima que você vai ver todos estes vídeos completos da Canon SX-60HS. Especificamente este vídeo agora aqui, eu vou mostrar para vocês como você liga um microfone externo na câmera SX-60HS. Muito bem, eu vou pegar uma parte que eu excluí lá do manual desta câmera porque aquele vídeo não podia ficar muito longo e vou colocar aqui para vocês com os passos básicos para a conexão deste microfone. E na sequência eu mostro como é que faz o setup do microfone externo aí nas configurações da Canon SX-60HS, perfeito? Vamos lá! Por último aqui, não menos importante, nós temos a entrada do microfone. Você pode ligar na sua câmera um microfone, pode ser um microfone de lapela ou um microfone que tenha uma entrada do tipo P2. P2, como eu estou demonstrando aqui agora, colocando um microfone do tipo P2. Repare que assim que eu plugo o microfone de lapela ou microfone externo, aparece essa indicação aí no painel mostrando que está plugado um microfone externo e que está desabilitado então os microfones aqui da parte de cima da Canon SX-60HS. Para que nós possamos começar a fazer a configuração, você vai aqui em menu e aqui nessa mesma aba de menu você vai descer até encontrar a opção gravador de som. Encontrada essa opção, você vai apertar o botão 7 e aí você vai estar nas configurações de áudio da sua câmera Canon SX-60HS. Reparem que aqui ela está na função alto, ou seja, ela já está captando aqui o microfone, olha, mas está bem estourado, olha, está captando este lapela que está aqui, olha, captando este lapela que está aqui conectado, mas está bem estourado. Então o ideal é você vir aqui, aqui na roda, você apertando para o lado, olha, você muda para manual, desabilita todo o áudio, todo o microfone. Então aqui eu vou passar para o modo manual, passando no automático e agora no manual. Quando você chega no modo manual, você vê que ainda continua estourando aqui o áudio, olha, está menos 12, acima de 12 decibéis. Então o ideal é você vir aqui no manual, descer aqui em nível e ir abaixando aqui o nível até que o seu áudio fique aqui, batendo aqui no 12, que é o ideal, olha, no 12. Está vendo aí como está a indicação no 12? Então aqui é a indicação ideal para que você possa trabalhar aí utilizando, no caso, utilizando este microfone de lapela. Para cada microfone que você vai colocar aqui, você vai ter que fazer um teste inicialmente para saber se fica na posição ideal, tá ok? Existe também aqui uma opção de filtro de vento e atenuador que você pode utilizar toda vez que você estiver em um ambiente externo onde esteja muito vento, tá ok? Então está aí as configurações de áudio da sua Canon SX-60HS quando ela estiver com o microfone externo acoplado a ela, perfeito? Então aqui você está aprendendo como conectar este microfone externo na Canon SX-60HS. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe o seu like aí, não esqueça de comentar qualquer dúvida que vocês tenham, tá ok? E como sempre estamos deixando aqui no Conquisto de Resultados, aqui na capa do canal ou na descrição, um material gratuito que você pode baixar gratuitamente, sem custo algum, para reforçar o conteúdo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.